Olá, que alegria poder estar com você aqui em mais um de nossos grupos da cidade, participando com você. Eu sou o Matheus e hoje eu quero trazer um breve estudo para você desse tempo, nessa semana tão especial que a gente chegou, a semana do Natal. Eu não sei você, mas eu amo Natal, amo passar com a minha família, a família biológica, a família espiritual, e é um tempo de alegria, é um tempo de esperança, é um tempo de festa, né? E eu quero muito trazer para você aqui, esse tema que a gente vai falar sobre um Natal cheio de esperança, porque é isso que o Natal simboliza nas nossas vidas, né? Representando o nascimento de Jesus, a chegada do nosso Salvador aqui na Terra, e é tão bom a gente saber que Jesus veio por nós mesmo. E a gente tem essa data tão incrível do Natal, para a gente poder celebrar junto, a gente poder estar com amigos, com familiares, e eu quero junto com você aqui trazer um texto bíblico para a gente ler. Pegue sua Bíblia aí ou nos acompanhe também pelo smartphone, com o que você tiver aí em suas mãos, que possa abrir em Lucas capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 10 aqui. Então abre aí com a gente para acompanhar, que nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, né? Eu vou lendo aqui, você pode estar acompanhando por aí. Diz o seguinte em Lucas 2, versículo 10. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Aleluia! Olha que momento grandioso esses pastores que estavam nos campos acabaram de ter um anjo anunciando que o Salvador chegou. E queridos, Natal está chegando, estamos nessa semana para celebrar e eu quero dizer que o Salvador está entre nós. Salvador chegou há dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás e hoje ele ainda está vivo, está lá no céu. E eu aguardo ansiosamente a volta dele e você, você aguarda também? E é sobre isso que eu quero falar com vocês, que o Natal ele é cheio de esperança. E é isso que nós temos que sempre nos lembrar. É um dia de renovo, né? Às vezes tem algum relacionamento com algum familiar, algum amigo, que você vai ter a chance de restaurar isso com ele. Sabe, gente, as coisas antigas, o que aconteceu, nós temos que deixar para trás. Porque Jesus, ele sempre quer trazer algo novo, algo bom e alegre para as nossas vidas. E eu quero falar para você rapidamente aqui três coisas para que você possa ter um Natal cheio de esperança. A gente já tem visto as casas estarem decoradas, as ruas decoradas, lojas. E é muito incrível. A gente vê que as pessoas estão preparando a casa, o ambiente para o Natal. Mas o seu coração, como ele está em relação ao Natal? Qual a sua expectativa mesmo para essa data que é tão importante? E para isso eu quero falar para você algumas coisas para que você tenha um Natal cheio de esperança. Então, primeira coisa, escolha ter uma atitude de fé e humildade, tá? Escolha ter uma atitude de fé e humildade. No versículo 11, 12, que a gente acabou de ler aqui, ó. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Jesus escolheu vir ao mundo como um bebê, algo tão humilde, sabe? E ele nasceu num lugar muito humilde, né? Muitas pessoas pensavam que o Salvador teria que vir nascendo dentro de um reino, né? Num berço de ouro, assim, um lugar para um rei mesmo. Ele é o nosso rei, mas ele veio de uma forma humilde. E é assim que o nosso Natal tem que ser. É assim que nós temos que ter essa atitude de pessoas humildes, sabe? Que compartilham com outras pessoas, que querem compartilhar a vida, querem compartilhar amor e alegria. E é isso que Jesus nos chama, né? Porque a gente já passou da fase, né? Que as crianças muito têm de chegar ao Natal e pensar o que eu vou ganhar, né? O que eu vou receber no Natal? Mas nós estamos na fase de o que eu vou fazer com esse presente que Deus entregou para nós, que foi a vinda de Jesus como Salvador aqui na Terra. É isso que a gente tem que pensar. O que você está fazendo com o presente que Jesus deu para você, né? Entregando a vida dele por você, vindo aqui na Terra, nascendo como um bebê, passando por tudo que passou. Então, escolha primeiramente, né? Ser uma pessoa humilde, né? Uma atitude humilde e com fé. Segunda coisa que eu quero te falar é escolha ter uma atitude pacificadora, né? Em Lucas 2, no versículo 14, está dizendo aqui que nós lemos, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. E eu quero convidar você a abrir em outro texto também, que está em Isaías 9, 6, que diz o seguinte. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Nós não somos pacifistas, nós somos pacificadores. Nós promovemos a paz por onde nós vamos. E você é uma pessoa de paz, você não é uma pessoa de confusão, você não é uma pessoa de discórdia. Você é uma pessoa que leva a paz aonde você for. E se tem algum lugar que você for frequentar, que talvez é um lugar conhecido por guerras, né? Por confusões, discussões. Em nome de Jesus, quando você chegar lá, você vai levar a paz de Jesus naquele lugar. Idos é Natal, é um tempo maravilhoso. Então, que a gente possa escolher ser pessoas também pacificadoras, que levam a paz por onde a gente passa. Porque a gente tem Jesus e Jesus era alguém completo de paz. Então, a gente também tem que levar. E última coisa, escolha ter uma atitude contagiante. O que você faz tem que contagiar outras pessoas também. Sabe, outras pessoas têm que olhar para você e querer participar do que você participa, caminhar por onde você caminha, fazer o que você faz. Então, tenha uma atitude contagiante mesmo. No versículo 17 e 18 de Lucas, está dizendo o seguinte. Você é uma pessoa que tem compartilhado a vida de Jesus para outras pessoas? As pessoas ficam admiradas de ver o que Jesus está fazendo na sua vida. Olha, eu quero que por onde eu passar, as pessoas possam olhar para mim e lembrar de Jesus. Ver que o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida delas também. E algo muito mais ainda. A sua vida tem sido um exemplo de alguém que teve a vida transformada por Jesus? Espero que sim, porque nesse tempo de Natal, é o tempo da gente lembrar que Ele nasceu. Que o Salvador veio até nós aqui e Ele veio para salvar você. E para concluir, vamos ler o versículo 16 ao versículo 20 juntos aqui. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes foram dito. Aleluia, gente. Olha esse milagre que Deus fez. Maria, que era virgem através do poder sobrenatural de Deus, deu a luz ao nosso Salvador, Jesus. Gente, Natal é um milagre. O seu Natal é um milagre. O meu Natal é um milagre. E que a cada Natal que a gente passar nos próximos anos, inclusive neste 2022, que seja realmente um Natal de milagre na sua vida, com a sua família. Um Natal cheio de esperança. Amém? Quero orar pela sua vida, abençoando você. E pode ter certeza que há esperança no Natal. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei como é que está a sua família. Eu não sei como são os seus Natais. Se sempre, talvez, tem alguma discussão, alguma briga. Mas em nome de Jesus, esse Natal será um Natal de esperança sobre você. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso, por essa semana onde nós comemoramos o Natal. Onde nós comemoramos a sua vinda, Jesus, aqui para a terra. Você que veio aqui como um bebê, de forma tão humilde, e trouxe tanta paz para nós. Diga, ó, Paizinho, nós oramos aqui para que os nossos Natais possam ser cheios de esperança. Pai, em nome de Jesus. Senhor, ninguém aqui que está assistindo esse vídeo, esse estudo, vai passar o Natal sozinho. Primeiramente, nós já estamos passando com você, papai. E o Senhor vai trazer as pessoas certas, pai. Amigos, familiares, família espiritual, para que a gente possa desfrutar desse tempo juntos. Pai, abençoe cada uma das pessoas que estão assistindo aqui. Pai, e se alguém nunca teve um Natal bom, um Natal tranquilo, alegria, que em nome de Jesus, esse próximo Natal que ela for passar, seja um Natal alegre e cheio de esperança. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, mais uma vez, por você ter vindo aqui na terra por nós e ter feito tudo o que fez. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Assim nós oramos juntos, em seu nome. Amém. 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 Que bênção, né, gente? E, ó, quero te fazer um convite aqui. Se você não está fazendo parte de nenhum dos nossos grupos da cidade, de forma presencial ou online, manda aqui um recado pra gente nesse link que está aparecendo aqui na tela pra você, que a gente quer te conhecer e quer caminhar junto com você. Amém? Deus abençoe você, tenha um Natal cheio de esperança e até semana que vem.